Quase 11 meses após a tragédia, hoje foi o dia da família de Tainara reviver toda a angústia novamente. A jovem deixou saudade e um pedaço dela para trás, a filha de apenas 7 anos. Muito triste, viu? É muito triste. É muito triste, tá? Ela fica falando da mãe. Então, eu quero justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Do lado de fora do Fórum de Monte Alegre de Minas, familiares seguravam cartazes e balões como forma de protesto. Tainara da Silva Gomes, de 23 anos, foi assassinada no fim do mês passado. Leandro Coutinho Cesário, de 46 anos, foi a júri popular. Em frente ao juiz, ele alegou inocência e disse que a jovem teria sido morta por uma amiga. A versão não convenceu a família. É o que ele tá falando, as mentiras que ele tá falando lá, que não foi ele que matou a Tainara, foi a Soleni que matou. No dia 9 de janeiro deste ano, Tainara foi convidada por uma amiga para ir até a casa dela, no bairro Sagrada Família, aqui na cidade de Monte Alegre de Minas. Quando a jovem chegou no local, uma surpresa. O ex-companheiro estava lá. De acordo com a denúncia do Ministério Público, foi nesse exato momento, em que Leandro teria saído de um quintal e, armado com uma faca, apunhalado a ex-companheira por 11 vezes. Ela morreu ali mesmo, no meio da rua, sem chances de fugir. De acordo com a família, o crime já era esperado, já que Tainara já vinha sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Não aceitou o final do relacionamento. Tainara tinha uma medida protetiva contra Leandro, por causa de violência doméstica. Andressa conta que a prima apanhava do ex-namorado, inclusive já havia sido amarrada pelo homem. Ela era presa dentro de casa, que ele ameaçava ela psicologicamente, xingava ela, ameaçava a família, denegria a imagem da minha mãe. Todo mundo, tudo que ele podia fazer para manter ela presa nele, ele fazia. Ela tinha medo de ele tirar a vida dele por causa dela. Já ameaçou fazer isso? Já ameaçou, ameaçou o suicídio. Pegava a faca, colocava no pescoço dele assim, já colocou faca no pescoço dela. Ficou muito mais grave quando ele começou a ameaçar a família de vocês também? Ele ameaçava familiares? Ameaçou. Quando ela largou dele, que falou que não queria mais, ele ameaçou a família. Foi quando ele denegriu a imagem dela, raqueou as redes sociais dela, foi quando ela foi e pegou a medida protetiva. Foi na delegacia. Ela imprimiu tudo, levou na delegacia e ela estava tudo lá. A aversão é confirmada por essa outra tia. Depois que conheceu Leandro, a jovem mudou completamente. Foram três anos de um relacionamento abusivo, segundo a família. Ele batia direto nela, direto ele ficava ameaçando ela, eles brigavam muito, os dois. Era um relacionamento tóxico? Era. Conturbado. Ninguém da família apoiava? Não, ninguém. Ela decidiu então sair? Sair e não voltar com ele mais não. Leandro está preso desde o início deste ano no presídio de Assis, em Uberlândia. Ele se apresentou à polícia logo após a morte da jovem. Já a suposta amiga, que teria atraído Tainara até a emboscada, responde o processo em liberdade. E deve ser julgada só no ano que vem. A família que clama por justiça acredita que os dois são culpados pela morte da jovem. Não, eu acho que eles, todos os dois, têm culpa. Eles têm culpa, sim. Ela estava pensando no futuro dela, ia voltar a estudar, estava me ajudando com a mãe dela, com a filha dela. Então, ela estava pensando no futuro. Que a vida dela não fique impune. Ele não tirou só a vida dela quando ele matou ela, tirou a nossa também, destruiu a família inteirinha. Ele não tirou só a vida dela.